Nesta sexta-feira, dia 7 de outubro, 57 apenados do regime semiaberto de Rolim de Moura foram beneficiados pela justiça pela licença temporária, alusiva ao Dia das Crianças. Segundo o diretor de segurança, as regras são as mesmas de outras saídas temporárias, quando os apenados devem se recolher às suas residências a partir das 22 horas. E também devem retornar no dia 14 de outubro até às 18 horas, sob pena de serem considerados foragidos. Fomos às ruas para saber da população qual a opinião sobre essa saída temporária. Você é a favor ou contra? Eu sou contra porque se eles estão presos por causa de um crime, eles vão cometer de novo. Sempre como fazem sempre, eles libertam e depois eles cometem o crime de novo. Você tem preocupação na rua aqui deles cometer o mesmo crime? Muito. Aí é complicado. Eu sou contra isso aí, tá? Porque nós sabemos que a maioria desses que tem esse induto aí, né, de saídinha, eles não retornam. Alguns, né, saem para praticar crimes de novo, né, sabem que já vão voltar mesmo. Então eu sou totalmente contra isso aí. Na minha humilde opinião, não deveria nem existir isso aí. O cara está cumprindo uma pena que ele cumpra lá. Você pegou 3, 4, 5, 10, 15, cumpra a pena e vem para a rua. Porque bota também a população, coloca a população em situação até um pouco preocupante, né? O pessoal sabe que nesse período que eles estão na rua, muita coisa acontece, né? Muitos furtos, pequenos furtos, celulares, motos, casas, invasão de casas. Mas, sinceramente, totalmente contra. Qual é o teu nome? Aguinaldo. Aguinaldo, qual é a tua opinião com relação a essa saídinha de apenados? Agora não vamos ter a do Dia das Crianças. Vão sair agora hoje, estão saindo hoje, com previsão para voltar ao normal no dia 14. Qual é a tua opinião sobre isso? A minha opinião é que eu sou totalmente contra essa situação, né? Eu acho que quem já está lá não pode sair. Já foi condenado, tem que ficar lá dentro, né? Quem quiser a liberdade, que fica aqui fora. Sou totalmente contra essa situação que nós vivemos nesse país, nessa lei que foi colocada, né? Bom, eu acho que não deveria ter, né? Se eles estão lá porque eles fizeram alguma coisa, certamente os números vão aumentar novamente, né? E eles vão voltar para lá para terminar de cumprir o que eles fizeram. Mas... Você não é a favor? Não sou a favor. Cristiane, me diga uma coisa. Qual é a tua opinião com relação a saídinha? Nós vamos ter a saídinha agora do Dia das Crianças. 57, só aqui de Rolim de Moura. Olha, eu automaticamente eu sou contra. Porque a gente não sabe nunca quando a pessoa volta e quando não volta. Então, eu particularmente eu sou contra. Até porque mora só eu e minha mãe e a gente tem medo, então a gente é contra. Mário Lúcio, qual é a tua opinião com relação a essa saídinha, né? Que agora vai acontecer por ocasião do Dia das Crianças. 57, só aqui de Rolim de Moura. Sou radicalmente contra. Porque muitos desses detentos, nem pais são. Não só contra essa do Dia das Crianças, mas todas as outras também. Não só contra essa do Dia das Crianças, mas todas as outras também.